Eu só peguei com a unha. Sua manicure vai armar a unha. É impossível essa bosta! Calma, assim eu consigo. Peraí, peraí, ó. Ai, que ridículo! Você é ridículo, Bianca. Você é ridículo. Consegui, ó. Ela é habilidade, ela é habilidosa. É isso mesmo. Agora eu vou fazer o sorteio de quem quiser da garrafa. Tá bom? R$50,00 mais o frete. A garrafa aberta pelo menos...